Paz do Senhor, querido! Seja bem-vindo ao canal Supremo Adorador. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Por favor, deixe seu like. Assim você vai estar nos ajudando demais. Deus abençoe. Seja bem-vindo ao quadro Notícia da Semana. Rapaz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu me chamo Felipe Bernardino. E se você quer aprender mais a respeito de pregação, como fazer uma pregação do início ao fim, passo a passo, em aulas completas que nos ensinam a respeito disso, eu tenho certeza que você está no lugar certo. Independente se você é uma pessoa que já prega ou que está começando a pregar agora. Se você já cursou teologia ou não, se você conhece muito da Bíblia ou não. Então, eu tenho certeza que o curso Pregador Qualificado te ajuda nesse processo. E como resultado, você vai ser capaz de ministrar uma pregação autêntica, uma pregação cristocêntrica, que realmente transmite a verdade do Evangelho. O Senhor estava falando com a igreja de Sardos. Ele estava falando do crente desligado. Que tem nome, que vive, mas está morto. Morto espiritualmente. Preste bem atenção. Quando Deus enviou a Jesus, o propósito de Jesus vir na terra, era trazer de volta o homem que estava afastado de Deus por causa do pecado. Foi através do sacrifício expiatório de Jesus, do seu sangue derramado na cruz, que ele resgatou. E glória a Deus por isso. Porque senão há muitos teríamos sido consumidos. Não teríamos a garantia da salvação. Se vocês observarem bem, irmãos, é lógico que o último tempo tem muita profecia, muita profetada, mas também tem muita visão. Os últimos dias estão se cumprindo. Observe com todo o poder da ciência se multiplicando, um vírus, um vírus. Porque há uma diferença entre bactéria e vírus. Eu sei porque meu filho é biólogo e a gente conversa. Há uma diferença. E infelizmente o vírus é uma coisa que ele é mutável. Ele começa uma forma e vai se transformando. Por isso que existem remédios que começam assim e tem que acompanhar. E o vírus é uma coisa que é muito difícil de ser tratado, porque ele é mutável cada dia. Agora é interessante. O vírus, ele é invisível aos olhos humanos. Você só enxerga ele no microscópio. E muitas vezes o microscópio é muito grande. Como é que um vírus que você consegue tirar das suas mãos com um sabão comum e não consegue tirar do teu corpo e ele te mata? E tem muitas pessoas dizendo Ah, Jesus vai voltar. Todos os sinais que antecedem a vinda de Cristo estão se cumprindo. E tem muita gente ainda brincando, gente. Tem muita gente que está aí, sabe, brincando. Amado, é tempo da gente colocar a nossa vida no altar. Preste bem atenção. Quando Jesus enviou Jesus, o propósito era trazer de volta o homem que estava andando errado e no pecado. Por quê? Porque antes de Jesus, Deus já havia enviado os juízes, os profetas da lei. E por meio desse, Deus já havia falado com o homem há muito tempo. Vocês lembram do Velho Testamento? Mas o homem continuava pecando, pecando. Enviou os juízes, enviou os profetas, e o homem continuava pecando. Até que por fim Deus falou, olha, tenho que enviar um que seja puro, santo, inocente. Porque o homem não dava. Irmãos, Deus tirou o homem, o hebreu, lá do Egito, fez maravilhas, abriu o mar vermelho, fez jogar água na rocha, e o povo continuava pecando. Está diferente hoje em dia? Não. Posso ser franco? Essa cepa que está aí, não vou dizer que não aconteça na igreja, pelo amor de Deus, por favor. Mas vocês viram as praias nesses últimos dias? Agora me diz uma coisa, quanto desse vírus não está subindo a serra? Por quê? Porque na praia, eu duvido que você vai na praia e vai usar máscara, e mergulhar com máscara. Falta do quê? De Deus guardar a falta de vigilância. E aí o coitadinho do pai que está em casa, e a mãe que está em casa, a saga, O homem continua não enxergando. O homem está colhendo o que ele está plantando. Amados, nós sabemos que precisamos ser... Isso, não estou dizendo que não acontece com aquela pessoa que vigia. Acontece. Nós vemos um artista que não saiu um dia sequer de casa. Todos os dias, mas vem um parente, coitado, um parente visitado. Um parente, sem qualquer tipo de sintoma, acabou levando ela à morte. Então, existe uma nave, as situações e situações, mas nós podemos evitar muitas coisas. Amados, então veja bem, por que aconteceu todas as coisas? Por que Deus se interessava tanto pelo homem? Por que Deus criou o homem para adorá-lo? Deus não tem prazer no teu sofrimento, na tua angústia. Deus te criou para adorá-lo, para glorificar o nome dele. Deus não é padrasto, Deus é pai, Deus te ama. Agora ele envia o seu único filho, Jesus Cristo, que é a mediadora entre Deus e o homem. E Jesus pregou, ensinou, falou da vida eterna, curou, abriu os olhos do cego, pregou arrependimento, pregou amor, que perdoa, que suporta, que espera. E mesmo assim, foi crucificado. E me perdoa, se Jesus voltasse hoje, não nas ruas como voltará, mas se voltasse hoje, aqui ó, eu tenho certeza, não digo que seria crucificado, mas hoje, a humanidade estaria condenado ali de novo. Nós não mudamos, irmãos, infelizmente. Ele foi morto, restou o terceiro dia. Ele deixou uma igreja, para os homens ouvir e perseverar nas suas palavras e promessa. Deixou os apóstolos, deixou a igreja primitiva, a igreja foi crescendo. Ele delegou o poder e disse, olha, e todo aquele que crê em meu nome, fará as minhas obras, e fará mais que as minhas ainda. Cadê os milagres da igreja? Ele delegou o poder, ele assinou, Fernando, eu te dou o poder, autoridade em meu nome, eu estou, sabe o que é um avalista? Eu estou te dando o poder de avalio, eu estou te dando a autoridade em meu nome, se você pedir. Por que que não recebe? Porque o povo está em pecado, como antigamente. Amém? Mas lá na frente, o que o Senhor de Camanaça, Deus, presta bem atenção, ele deixou uma igreja, deixou, mas lá na frente, houve um homem, chamado Apóstolo João. O único pecado desse homem, foi pregar o Evangelho, insistir no cristianismo, enquanto todo mundo já estava duvidando, incrédulo, pecando e fazendo, foi levado à ilha de Pátimos, quebrando pedra. Alemanchou, Binekevia, Manávia, e esse homem, mesmo uma vida terrível, Deus deu a ele uma visão, para um homem chamado João. Este homem estava exilado, quebrando pedra, naquela ilha chamada Pátimos, e João disse, que Deus, abriu-lhe os céus. Quantas vezes, quantas visões você já teve na igreja, esse ano? Ou o ano passado? Nossos olhos estão contaminados, gente. De primeira, era a visão, batista com o Espírito Santo, era todo culto, pastor. Todo culto. Era raro, a gente sair da igreja, sem ver um irmão, que não era baseado com o Espírito Santo. Hoje, a igreja só enche, com show gospel.